Por uma rádio do povo e a informação pra você notícia sobre o Facebook Pesquisas mostram que Facebook perde confiança entre usuários Pois é, pesquisas então de opinião indicam que a maioria do público está perdendo a confiança no Facebook Com relação à proteção da privacidade Dois estudos foram divulgados ontem domingo Um realizado nos Estados Unidos e outro na Alemanha Também domingo, o Facebook publicou anúncios em jornais britânicos e norte-americanos Para pedir desculpas aos usuários Menos da metade dos norte-americanos confia que o Facebook obedeça as leis de privacidade americanas Segundo pesquisa Já uma pesquisa publicada pelo Bild, jornal de maior circulação na Alemanha Mostrou que 60% dos alemães temem que o Facebook e outras redes sociais Estejam causando um impacto negativo na democracia Olha só E o pedido então de desculpas foi feito pelo Mark Zuckerberg O fundador e o presidente executivo Ele pediu desculpas por quebra de confiança em propagandas publicadas em jornais Como o Observer na Grã-Bretanha E também os jornais New York Times, Washington Post e o Wall Street Journal nos Estados Unidos Abre aspas Temos a responsabilidade de proteger as suas informações Se não conseguimos, não merecemos Fecha aspas Diz o anúncio Que foi feito num texto simples em fundo branco Com um pequeno logotipo do Facebook A maior rede social do mundo está sob crescentes críticas na Europa e Estados Unidos E tenta reparar a sua reputação entre os usuários Anunciantes, legisladores e também investidores É informação, é notícia Aqui na Urapuru, a Rádio do Povo O Facebook então, segundo pesquisas, vai perdendo a confiança dos usuários E você, o que acha disso? Pois é, quem não usa Facebook, né? Mas muita gente realmente tem muito a reclamar desta rede social E você, o que acha disso?